Notícias do Vale do Aço, deve ir a júri popular o homem de 22 anos acusado de atropelar e matar uma idosa de 83 anos em Ipatinga. O caso aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2022. Outros detalhes, eu converso novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás. Pois é, Saulo, após um ano e quatro meses, houve avanço neste caso da idosa atropelada em Ipatinga. Porque o homem de 22 anos foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. De acordo com a denúncia, após o acidente, ele fugiu do local. O Ministério Público contesta que, pelas provas contundentes dos autos, o motorista estava em alta velocidade, atropelou a idosa e fugiu sem prestar o devido auxílio. O Ministério Público ainda solicitou um pagamento como indenização no valor de R$ 150 mil por danos morais e materiais causados à idosa. E caso se a Justiça acatar a denúncia do Ministério Público, o homem pode ir a julgamento. E caso ele for sentenciado, ele perderá também o direito de dirigir, como prevê o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A gente só vai relembrar um pouquinho deste caso. A vítima do acidente foi Dorle de Oliveira Gomes, de 83 anos. O acidente foi na Avenida Fernando de Noronha, no bairro Bom Retiro, em Empatinga, no dia 6 de fevereiro do ano passado. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o jovem estava em alta velocidade na avenida. E quando a idosa atravessava a faixa de pedestre, foi atropelada por este motorista. Mas ainda segundo as informações da polícia, as testemunhas disseram que quando a idosa atravessava a faixa, o motorista ainda estava em uma distância segura. Porém, por causa da alta velocidade, não conseguiu frear e assim atropelou a idosa. E após este acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro. A mulher foi socorrida para um hospital da cidade e morreu após alguns dias, né, depois que ficou internado. Então, está aí, né, o Ministério Público ofereceu uma denúncia por homicídio qualificado contra este jovem de 22 anos. Saulo.